A nossa história está nas mãos de Deus e essa noite ele constrói para nós uma história de paz, de amor e de prosperidade. A história de Deus para mim e para você esta manhã é, levanta tua cabeça, olha para cima, eu estou contigo, não temas, confia que eu sou teu Deus, tenho grandes coisas para fazer na tua vida, deita e dorme porque pela manhã essa causa vai estar resolvida para ti, Deus te abençoe.